Apareceu uma ocupação do movimento Alga Benário, em Campinas, onde fez provocações e ameaças à ocupação e às mulheres que lá estavam. Hoje, dia 5 de maio, sexta-feira, a gente teve uma agenda cultural aqui na nossa ocupação de mulheres Marilos e Cepeti. Fomos surpreendidas pela presença do Arthur Duval, que é um desserviço para a nossa sociedade, veio nos ameaçar, nos intimidar. Passou aqui arrancando a bandeira, dizendo que pular o portão da ocupação, ameaçando, amedrontando nós, mulheres organizadas, trabalhadoras, mas a ocupação da mulher e Cepeti resiste. Uma das nossas lideranças foi a delegacia da mulher. Eu estou aqui no primeiro DP como parlamentar, como vereadora, presidenta da Comissão da Mulher, e eu estou muito preocupada com a exposição que pessoas como Arthur Duval, vereador Nelson Ozzi, vereador Paulo Gaspar, têm feito incitando a violência contra as mulheres que estão na ocupação. Ocupação legítima, reivindica um espaço público para dar suporte para as mulheres em situação de violência. E agora, Arthur Duval teve a pachorra, inclusive, de me ameaçar aqui na delegacia. Também estou aqui no primeiro DP, vim registrar a ocorrência do Arthur Duval ter ido na nossa ocupação, na nossa casa, que é um local que faz atendimento a mulheres em situação de violência. Esse fascista se sentiu no direito de desrespeitar as mulheres. Não bastasse o que ele fez na Ucrânia, fez durante o mandato dele, ele ainda não tem o que fazer, é um desocupado. Foi lá, na nossa ocupação, desrespeitar a gente. Depois, vamos na delegacia da mulher que tem na cidade, pedir uma medida protetiva, porque ele me ameaçou, enfim, ameaçou as mulheres na nossa ocupação. Apoiamos o movimento da ocupação e queremos sim que Campinas tenha políticas públicas em defesa das mulheres vítimas de violência. E é exatamente isso que esses machistas...